Música Estamos de volta e agora vamos conversar com o artista plástico Maio Bavoso que está abrilhantando esta primeira Gerontofer e é sempre um prazer, uma satisfação conversar com ele que faz obras lindas, maravilhosas eu sou fã de carteirinha do Maio Bavoso tenho a satisfação de ter uma pintura permanente na minha casa eu acordo de manhã, olho lá para aquela parede e está aquela pintura linda e olha só, ele sempre trazendo novidades para a gente, criando e está aqui conosco, mais uma vez nos melhores eventos então isso já avaliza o nosso evento aqui a presença do Maio Bavoso com a gente também, tudo bom? tudo bom querida, é um prazer de novo estar falando com você a gente tem tido pouco tempo de conversar mas eu não podia deixar de estar presente nesse evento assim como eu estive na primeira SIC é um prazer estar em mais uma feira feita por essa gente da Mercato o Fredão e num momento que está falando uma feira que está falando de um momento muito próximo na minha vida eu estou chegando à terceira idade eu virei avô e notei que metade das minhas alunas pelo menos já está me esperando na terceira idade e o quanto isso faz bem quanto a arte fez bem para mim a vida inteira e quanto eu acho e acredito que ela possa fazer bem na terceira idade, nos 60 a mais eu vejo a alegria das minhas meninas a gente tomando um vinho moderadamente ou tomando um café e trabalhando e pintando lá na Simone lá na Fazenda do Arte onde eu tenho feito essa experiência e tem sido muito bom então eu acho que falar do 60 a mais é falar do futuro e por isso eu estou aqui como artista a gente está sempre pensando um pouquinho um pouquinho adiante ou pelo menos tentando enxergar um pouquinho adiante é verdade vai ter que fazer arte na terceira idade também agora mas é maravilhoso porque você perde aquele compromisso eu como artista estou passando a minha melhor fase entende? é onde você está trabalhando com mais tranquilidade com menos afoito isso é o que a maturidade traz de bom, não é mãe? é uma das coisas que a maturidade traz de bom eu rejuvenesci bastante agora com o meu neto com o Atos e me deu vontade de ficar mais tempo e com mais qualidade de vida então eu imaginei a arte se me fez bem tanto tempo talvez possa fazer bem também para mais gente mais tempo e tem inúmeros residenciais de idosos que já desenvolvem a arte e terapia como parte dos seus serviços e eu pude conferir isso de perto em alguns e eu achei maravilhoso o que aquelas senhoras especialmente porque são as mulheres que mais participam realmente aquelas senhoras desenvolvem trabalhos magníficos que elas provavelmente nunca puderam tiveram tempo para desenvolver aquilo durante a vida mas tinham aquela vocação, aquele potencial aquela criatividade dentro de si e acabam expressando aquilo ali e isso traz um bem-estar muito grande e também ajuda a pessoa no desenvolvimento da própria memória da diminuição da depressão de poder sentir-se gratificada por estar realizando a arte ela conecta as pessoas de uma forma assim muito interessante e tem uma ligação assim muito afetiva com as memórias afetivas da pessoa eu vi isso expressado em trabalhos lindíssimos de pessoas que nunca haviam feito uma pintura ou outras pequenas obras de arte digamos assim, de artesanato coisas lindas, sabe? então, nossa, esse trabalho que tu desenvolves aí junto às alunas é maravilhoso e vai desenvolver aí junto a muitos idosos eu sei, já foi convidado lá pela Secretaria de Veranópolis que já está buscando aí o MAI para trazer, desenvolver esse trabalho lá eu acho maravilhoso, mãe eu pinto memórias da infância a vida inteira eu percebi que pinto memórias de alguma maneira elas brotam elas aparecem a arte, ela liberta e essa faixa etária tudo que quer é liberdade já teve tanta repressão e tanta coisa mas a gente pegou uma geração uma época de muita repressão tanto política quanto até no comportamento mesmo do homem e da mulher mudou o machismo as mulheres venceram muitas coisas durante esse período então, eu percebo que a arte ela tem sido um instrumento de liberdade para você conquistar para você assinar a tua liberdade tem sido muito bom eu fiquei sabendo ontem nas tuas palavras aqui no coquetel que você foi uma das criadoras que você foi a criadora da feira a tua visão futurista é de arte é de artista eu te parabenizo eu fico muito feliz de certa forma é uma forma de arte realmente de expressar um potencial talvez não seja como a tua que traz uma explosão de emoções muitas vezes quando a gente põe o olho por exemplo nesse peixe aqui que é a tua marca registrada que eu adoro acho lindo adoro peixe mas eu olho para ele aquilo me traz muitas sensações boas muita coisa gostosa coisas que a gente não sabe expressar muitas vezes então essa arte de poder trazer talvez esses vários sentimentos que as pessoas estão tendo de conhecer outros segmentos de pessoas que fazem coisas voltadas para a terceira idade também tem sido muito satisfatório eu estou muito feliz de ver um sonho concretizado aqui e poder ver os amigos ver gente como é maravilhoso por exemplo saber que o pessoal de Veiranópolis veio conversar contigo para tu levares a tua arte para eles tem coisa melhor mais magnífica do que essas pessoas agora poderem desfrutar do teu trabalho da tua arte do teu conhecimento é maravilhoso isso levar coisas boas para as pessoas é o viver bem que eu sempre digo e viver com este olhar no carinho que a maturidade merece no carinho na atenção na qualidade de vida que passa por várias coisas e muito pela própria arte mesmo e é real né eu estou começando a sentir no meu corpo e eu não me sinto velho ora bolas eu quero começar a viver mesmo então é uma coisa real uma coisa que a gente percebe que é verdadeiro né é verdadeiro a gente quer viver mais e melhor né olha eu às vezes as pessoas me perguntam tu não te preocupa com o envelhecimento eu sempre digo não eu me preocupo porque são fases diferentes de vida né eu já tenho neto tu estás agora provavelmente né vovô fresco né e babão né mas tem coisa melhor é maravilhoso a gente não vai ter esse tipo de experiência com 20 anos nem com 30 né pois é nós somos pais e não estávamos tão preparados né então são experiências novas sensações novas é é muita novidade sempre e tu pensa não estão chegando no final da vida não as pessoas agora estão vivendo 90 100 e a gente tem um longo caminho pela frente ainda por isso que nós precisamos de produtos serviços que possam trazer satisfação a essa fase de vida que a gente está adentrando onde como tu disseste aí a gente já sabe o que quer já sabe o que não quer já quer fazer as coisas com mais tranquilidade não tão afoitos não tão preocupados com certas coisas que mais cedo a gente se preocupa né é uma fase mais gostosa mas para continuar trabalhando sim fazer o que se gosta e ao mesmo tempo curtir isso não é mãe disse tudo disse tudo que seja vinho a nossa vida um bom vinho com chocolate maravilhoso melhor então olha é viver bem agora a gente viu ali no teu estúdio aqui da Geronto né e que o pessoal já está vendo aí na tela também um quadro onde tu tivesse uma séria concorrente aí hein tem que te cuidar com ela Cristina Pletz ela não foi minha concorrente ela foi minha minha joia ali do lado brincadeira ela nunca tinha pintado e ela resolveu encarar a mulher ela mostrou que é de fé e deu um show maravilhoso é uma criatura maravilhosa um doce aquele quadro do cachorrinho ela é um exemplo pra mim é um dos exemplos pra mim de alguém que está passando por essa idade e continua se mantendo linda e com aquela classe dela gol do palmeiras sabe é tudo que eu quero linda maravilhosa cheia de energia a gente não vê o tempo passar pra essa pessoa né e assim queremos ser também não é mãe é foi um grande exemplo pra mim quero ser mestre dela na pintura e ela me ensina algumas coisas da vida e quem sabe até um dia eu vou aprender a pintar também né quem sabe chego lá vou também sentar do lado do mar e olhar ele pintar e tentar fazer um dia vamos fazer isso aí hein mãe mais fácil do que você imagina quem sabe eu aprendo a pintar qualquer coisa que não seja aquele desenho de casinha aquele bonequinho que é uns palitinhos assim você quer apostar que com essa casinha com esses palitinhos dá pra fazer um belo quadro olha aí tá aí um desafio aceito né pra próxima Jerônimo Tofer quero sentar contigo ali do lado e ficar pintando tá feito vamos ver o que sai vamos ver o que sai então tá mãe muito obrigada pela tua presença conosco aí sei que tu tens inúmeros projetos desenvolvendo em várias partes do país do mundo junto a pessoas que tem o privilégio de te conhecer conhecer teu trabalho de usufruir dele de ter um pedacinho de ti na sua casa no seu consultório como eu e eu espero poder estar sempre aí também conferindo isso de perto mesmo dentro da correria né que tu sabes aí é pra ti é pra gente também né mas quando tiveres novidades traz pra gente por favor vai ser um prazer é sempre de ajuda pra mim toda vez que eu falo com você eu tenho uma repercussão bacana é bem legal e deixo aquele convite que eu te falei quinta-feira se você puder vá ao teatro São Pedro vou estar pintando lá junto com o Rock de Galpão com uma equipe fantástica de artistas aqui do Sul não estou dizendo gente esse homem é demais né tá sempre nos melhores lugares eventos então tá aí muito obrigada muito sucesso e você fica aí com mais algumas imagens então desta obra linda e de Mai Bavoso e de Mai Bavoso e de Mai Bavoso a gente também Amém.